No vídeo de hoje, a gente vai colocar a nossa lâmina rotativa para cortar o feltro nacional, o feltro Santa Fé, na nossa QML4. Para começar, a gente vai pegar a lâmina rotativa e vai instalar na QML4. Essa lâmina, repare que na frente dela, em alto relevo, está marcado o número 2. Então, é uma lâmina que eu devo colocar exclusivamente no carrinho número 2 da nossa QML4. Então, vou colocar aqui, colocou, fechou e a lâmina já está instalada, simples assim. Aqui no Silhouette Studio, eu abri um documento, criei um novo documento, onde eu vou cortar uma estrela e um coração. Coisas bem simples. Como que a gente procede com o corte? Primeira coisa, a gente precisa habilitar a ferramenta de número 2. Então, aqui na aba enviar, a gente fecha a ferramenta número 1, abre a ferramenta número 2, seleciona os elementos que nós vamos trabalhar com a ferramenta número 2 e definimos que nós vamos cortar com a lâmina rotativa. Repare que ela já foi habilitada, a lâmina rotativa aqui, porque ela já está instalada. E o nosso desenho, ele ganha uma forma um pouquinho diferente, que é o sistema de corte que a lâmina, o trajeto que a lâmina de corte rotativo vai fazer para cortar o nosso material. Para o feltro nacional, o feltro Santa Fé, nós vamos trabalhar com a configuração pré-definida de feltro acrílico. Repare, não existe nenhuma informação aqui com relação à exposição de lâmina. A lâmina rotativa, ela não tem essa variável. Então, a gente vai trabalhar com força, velocidade e passadas. Aqui, no caso do feltro acrílico, nós vamos trabalhar com a força 15, velocidade 5 e apenas uma passada. Importante sempre checar se o nosso arquivo está azul. Se ele está azul, significa que efetivamente vai ser cortada com a ferramenta número 2. Aqui na minha base, e aqui uma dica muito importante, toda vez que for fazer um trabalho com material que é diferente do papel, ou diferente do vinil, no caso tecidos e feltros, é interessante você ter uma base exclusiva para essa finalidade. Até para você ganhar tempo na limpeza e na manutenção. Então, vou colocar aqui a minha base. Verifica se os estabilizadores não estão atrapalhando a passagem do material. E na sequência, a gente vai mandar fazer o corte. Importante ter espaço na parte de trás, para que a máquina possa passar a base ao longo do corte. E agora, nós vamos mandar a máquina realizar o corte do feltro. Corte realizado, vamos descarregar a base e tirar o feltro para ver como que ficou o nosso recorte. O recorte, ele deve ser perfeito, sem nenhum fio puxado e essas partes aqui removidas, porque são residuais. Mas repare como ficou perfeito o nosso recorte no feltro Nacional Santa Fé, usando a nossa lâmina rotativa. Em próximos vídeos aqui do Scrap Minuto, eu vou mostrar outros tipos de recortes que são possíveis de fazer com a lâmina rotativa. Uma exclusividade da sua Q1004. que são possíveis de fazer com a lâmina rotativa.